E aí galera, tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui no canal. E cara, pra quem não sabe, então, a gente tá aqui no Chile. E cara, a gente foi no supermercado e encontramos uns produtos que não tem no Brasil, que totalmente é diferente. Vou mostrar um só aqui, como um salgadinho de chocolate. Então, a gente vai fazer um vídeo aqui experimentando, né amor? E? Vamos ver se é bom. É, vamos ver se é bom. E vamos ser sinceros também. Se não é gostar, a gente fala que gostou. Se achou estranho, a gente fala que é estranho. Tá, ela escolheu isso daqui. Takis Blue. Não faço ideia do que é. Não faço ideia do que é o sabor. Provavelmente pode ser de blueberry. Tortilhas de mais enroladas fritas sabor agipicante. E cheio de pimenta. Então, é ardido. Vou experimentar. Nossa, olha a cor disso daqui, mano. Parece um salgadinho com colorante, mano. Não sei se dá pra ver, ó. Olha a cor disso daqui, velho. Por isso que tem um colorante por cima, a textura não é muito boa, não. Você experimenta primeiro? Peguei. Nossa senhora. Eu gostei, mas é ardido pra caramba. É, é muito ardido. Falta lápis. Agora piora. Mas é ardido pra caramba. Nossa, é muito ardido. Agora tá escrito aqui do lado, aqui, ó. Extremo. Eu gostei, mas muito forte. Muito ardido. Também gostei. Vamos se eu descrever o que que tem gosto. Desse blue e se incentiva no... Só tem gosto de pimenta. É, só tem o gosto de salgadinho e com pimenta. Esse azul eu acho que não mudei em nada. Mas tá bom. Ele põe o copo, tá muito... Vamos pro próximo. Qual que é o próximo? Agora eu venho escolher. Você já escolheu? Não é. Vamos com alguma coisa doce agora. Galera, toaregue, mango, pina. É uma bolacha aqui de manga com abacaxi. Vamos ver se é muito. Nunca vi. Esse aqui me chamou a atenção no mercado. Deve ser. Meu filho todo mundo vai experimentar. Manga e abacaxi. Abacaxi não tem como ser ruim, né? Não. Caramba, mano. A textura dela é bonita. Olha aí, galera. Ela é meio que lisa, as duas partes. E dentes tem o recheio. Já sujou a mesa tudo aqui. Mas tá. Como eu gosto de doce, deixa que eu experimente esse primeiro. Cheirinho é bom. Top. Bom. Muito boa. Na verdade. É. Galera, top. Se um dia você achar uma dessa daqui com nome de tuaregue mango pina, compre que vale a pena. É muito gostosa. Muito boa. Vou comprar umas três dessas pra levar pro Brasil. Sujei tudo o chão aqui. Valeu. Seja um salgadinho. Seja um salgadinho, bebida, que é... Agora eu. Deixa o salgadinho de chocolate por último. Bebida? Qual deles? Energético. Energético? Hum? Galera, agora... Todo mundo já tomou Monster. E sabe que o Monster é gostoso. Só que esse Monster aqui, eu não sei se tem no Brasil. Se tiver, comente aí. É esse Monster Ultra Gold. Nunca vi no Brasil um desse daqui. E a gente vai abrir e vai experimentar. Não tem como o Monster ser ruim, né? Até onde todos que eu provei, eu gostei. Taurina mais sina zucar. Tá tudo escrito em espanhol. Não fala do que que é, do qual sabor que é. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mandando o bico mesmo. Bom? Deixa eu ver. Sabe o que que tem gosto? É. De Guaraná. Tem gosto de Guaraná. Não tem? Tem. Mesmo gosto do Guaraná. Gosto do Guaraná. Mas é gostoso. É bom. Gostoso. Pra quem... Pra quem não toma refrigerante, Mas tem saudade, mas não quer tomar? Isso aí é bom. Gostou. Toma um Monster Ultra Gold. Se você encontrar por aí. Tá aprovado também. Vamos pro próximo. Qual que vai ser? Aquele ali eu falei que vou deixar por último. Esse daqui. Será? Terra Tortilha Chips. Mano, eu não sei do que que é isso não. Não, eu tinha conhecido isso daí. Parece. Parece um milho. Parece. Olha isso mesmo. Não, é um milho. Milho roxo. Milho roxo. Aqui ó. Dá pra ver, né? Então praticamente é uma... Vai ter gosto de milho. Batata chips de milho roxo. É, vai ter gosto de milho, eu acho. Será que é boa? Não sei, milho roxo. Bora ver. Mentira, o que você acha? É estranho, né? Caralho, velho. Olha, é bem... Olha isso aqui, galera. Que estranho. Eu gosto, eu gosto da cor roxa. Mas eu soubeu gostar do sabor tudo aqui. Já comeu? Não, vai. Não, vai. Horrível, velho. Credo. Horrível. Ruim demais. Achei que pelo menos era doce. Pela cor. Aí seria mais sério. Né? Aquele ali, vamos ver. Nossa. Bebou um gole desse. Tomou um gole desse. Monster ultra gole. É, que similei também. Esse aqui eu não recomendo, não. Terra, tortilla, chips. Horrível. Milho roxo, mano. Tem nem cheiro, tem cheiro de... Horrível, horrível. Não recomendo, não gostei. E agora é eu? Agora, 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 agora... O que vai ser? Ah, vai no... Vai no... Temos duas coisas aqui ainda, que é esse... Inca Cola, desde 1935. Nunca vi esse refrigerante. Olha, da Coca-Cola. Coca, tá escrito aqui, Coca-Cola Chile. Olha. E o salgadinho de chocolate. Acho que esse aí vai ser tipo um sucrido, chocolate. É. Olha. Então, bora para a gente experimenta primeiro. Qual? Cheiro aí. Caralho, cheirando de chocolate é forte, hein? É, parece... Cheiro aí. É bizarro. Mas cheiro gostoso. Galera, dá pra ver aí? Deixa eu pegar aqui, não sei se dá pra ver, mas... A textura é bizarra. Tô parecendo que comprou um salgadinho mesmo e melecou no chocolate e deixou secar. Mas... O que a gente comprou? Bora experimentar. Um cheiro nem fede. É estranho. Vem o gostinho de chocolate no começo, mas depois fica um gostoso. É, é tipo um salgadinho sem sal com uns pedacinhos de chocolate, mas... Mas não é ruim, não. Mas também não é dos melhores chocolates também, não. Dá pra comer. Dá pra comer, mas eu não gastaria o valor que eu gastei nesse salgadinho aqui pra... Mas eu acho que ia ser dessa cor aqui, né? Aí veio o chocolate estranho. É, a cor é diferente. Ah, eu até como mais, igual eu falei, eu não gastaria o meu dinheiro comprando isso daqui pra me comer no dia a dia. Eu comprei só pra experimentar. E ainda mais pra cortar. Olha o tamanho dele mesmo. Eu até tentei procurar um menor, mas não achei. Agora vamos no... Inca-cola, mulher. Não sei se será que é o que, será? Eu acho que é. Tipo, uma coquinha. Uma coquinha de coca-cola. É, deve ser. Será que é amarelo? Bora no Inca-cola. É amarelo? Pega um copo lá. Pega um copo lá que a gente vai ver a cor. Não, parece que é verde. Não. A cor primeiro do Monster. Isso aí. Não, só para. Olha a cor. Acho que era a mesma cor desse. Deve ser a mesma cor. É, que é uma cor normal de energético. Falei? Não, esse aqui é mais verdinho. Parece... Eu gostei da cor. Achei legal. Parece cor de pirô. É cor de pirô, né? É verdade. Será que é bom? Eu gostei da cor. É bonita. É bonita. Quer se prender comigo? Deixa. Oxe. O que? Não tem gosto de nada quase. Primeiro, você vê. Tem gosto de nada quase. Cadê o gosto? É, realmente. Será que esse bebê não latirica diferente? Acho que não. Tem gosto de nada quase. Não, é um gostinho gostoso assim, mas é muito fraco. Não dá para você decifrar o que é. Deixa eu ver. Mostrei quatro vezes aqui para ver um gosto. Mas tem que ficar melhor. Vê o gostinho. Eu acho que não. Aí, ó. Eu não faço o mesmo. É. Mas vem mais gostinho. É bom. É gostoso. Gostoso. Só que o... Sei lá, não dá para explicar. A sensação que você bebe, você sente o doce. Só que do nada parece que vem um gosto de água e... E ofusca. E ofusca o sabor. E some o sabor. Mais um... É bom. É. Não é melhor. Está. Mas é isso então, galera. Ficamos aqui com o nosso vídeo. Igual eu falei, a gente foi no mercado e a gente viu que tinha uns alimentos, uns itens diferentes do que dos que tem no Brasil. E a gente acabou comprando para a gente fazer um vídeo experimentando. Se você gostou, deixa o seu like e comenta aí. Mas na sua opinião, qual que você gostou mais? Gostei do Monster. Ela fica com Monster. Cara, eu acho que eu ficaria com Monster também, mas eu... Não, mas tem mais um, é? Não, eu vou escolher ela. Eu também, eu vou escolher essa. Tuareg Mangupina. Tuareg Mangupina. Que é uma bolacha de manca com abacaxi. Eu também escolheria ela. Eu achei muito gostosa. E vou até comprar para me levar para o Brasil. Mas é isso galera. Tamo junto. Obrigado aí. Tchau.